Música Ligue, o piloto automático Adiós, boa tarde, boa noite, senhores comandantes Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson Hoje estamos aí com a aproximação, tá? A ILS da pista 1-1 lá de Porto Alegre O tempo tá ruim, tá estranho, tá bizarro A gente vai aqui agora fazer aqui essa curva No PA-004 Exatamente isso, olha só Já tá pertinho aí, né, pessoal? A verdade é essa Vamos aqui já começar a trabalhar aqui com spoilers Isso aí, 10-19 é o nosso... Deixa eu até atualizar aqui, né, pessoal? Update, vamos aqui, arrive at the airport 10-21, 10-21, mudou, tá, pessoal? 10-21, vamos lá É nosso... Aqui tá estranho, tá vendo? Eu boto 10-21 aqui, aqui fica 10-20, né? Ou seja, tá meio bugado isso aí Approach phase activated, beleza Vamos colocar aqui o autobraking em médio Vamos lá, fazer o checklist do Approach Approach checklist, briefings, confirm E-cam status, check, seatbelts, on, Bayroset, 3, 0, 1, 5 Decision height, 2, 0, 0, engine mode selector Set normal, as wearer required Auto break, set, checklist completed, spoilers full Freia aqui nossa aeronave Primeiro grau de flaps Belezinha, o avião vai começar a curvar agora Vamos lá Outro grauzinho de flap Vai começar a fazer a curva Deixa eu já trazer aqui o macho próximo Flaps 3, gear down Vou colocar aqui a formação de LS Flaps full Beleza Estamos aí praticamente 7.5 milhas náuticas Do nosso aeroporto Tá ali, já temos visual com ele Na verdade vamos levar na mão, tá pessoal Vamos levar na mão Vamos mantendo aqui E LS aqui, mantendo a altitude, deixa eu trimar a aeronave Isso O Airbus, o trim dela é muito agressivo Mantendo aqui 2.000 pés Visual aí com a pista Fim de voo Tá um tempozinho aí Eu preferi trazer assim porque Ia ser mais dinâmico Sem cortes Tá Muitas novidades aí no canal Essa semana, tá pessoal Rádio altímetro Rádio altímetro Alive Beleza Spoilers armed Spoilers retracted Spoilers armed Isso, show de bola Land lights aqui já tá ok Beleza Tá tudo certo Tá tudo certo Vamos lá É bloqueando o ILS agora Pista Uno uno Meu go around aqui pessoal É 6.000 O land checklist Quando a gente faz a aproximação na mão Ele não funciona, tá pessoal Mas enfim Tá vendo Ele não deixa Setar o go around altitude Vamos lá Tá bacana Tá show de bola Sempre tomando cuidado com a velocidade Obviamente Momentos finais aí Porto Alegre A pedido aí do Iggy Style Um grande abraço pra você Iggy Style Tamo junto Tá bonito A aproximação linda hein Fizinho de noite Tirar o checklist aqui Pra ficar mais bonito 1.000 1.000 Chegando aqui no Glide novamente Estamos com o ventinho de través Fraco mas temos Três nós apenas Três nudos solamente Entonces O cara já se empolga né Puta merda Novamente no Glide Isso Na motora Olha só Approach one one Beleza Vamos lá Isso Boa 500 500 500 400 Vamos ver se o catrapo é Tranque né pessoal Vamos lá Vamos lá pessoal Mede o marker aí Tem que dar um mergulhão né pessoal Com essas árvores aqui Ótimo Clicando no reverso Clicando no reverso Não precisa ser muito Pela 50% aí 70 knots Beleza Vamos saindo por aqui Tá pessoal Acabou que não deu Para sair por aqui Vamos lá na outra É foi tranquilo Não foi um pouso manteiga Mas foi bom Ha 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 After landing checklist Flaps Retracted Spoilers Disarmed APU Start Radar Off Strobe lights Off Checklist completed After landing checklist Beleza Vamos então Aí Para O gate Tá pessoal Deixa eu dar uma aceleradinha Um pouquinho mais rápido aqui Nós já estamos com o nosso APU ligado Como vocês viram aí Justamente já para a gente poder Chegar lá Parquear a aeronave E justamente Tirar Né Os motores E continuar aí Com todos os sistemas Beleza pessoal Chegando aqui no pátio Vamos colocar nosso avião Num desses gates Aqui de frente Já para o principal terminal daqui Tá ok Acredito eu que seja o principal Né Estou falando sem conhecer o aeroporto Né Olha que vergonha Vamos lá Vamos taxiando aí devagarzinho Já estamos no pátio A gente já desliga Nossas luzes de táxi Beleza É Vamos taxiar para frente Desse aqui mesmo Né Esse aqui é o Olha O 4 Charlie Vamos aí alinhando Acompanhando ali a plaquinha Né pessoal Beleza Parking brake on Show de bola pessoal E agora a gente vai colocar aqui Já os motores em off E automaticamente a gente já escuta Nosso Auto gate aí Entrando em ação Bem pessoal Procedimentos finais aqui Bombas de combustível off Beleza Bicon lights off On Deixa aqui on mesmo Tá no esquema Vamos aí tirar a nossa luz De cito de segurança Para o pessoal poder desembarcar Que mais Que mais Que mais Aqui tá tudo certo Beleza Isso APU bleed Faltou né Faltou APU bleed aqui Para a gente continuar Com o ar condicionado funcionando Vamos ver aqui o nosso checklist Parking checklist APU bleed On Engines Off Seatbel Externo Lights Off Fuel pumps Off Park Brake And Chocks On Checklist Completed E aí pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo curtinho Só para mostrar realmente Como é que foi Esse processo Enfim O pouso foi com menos de 258 FPM Não foi tão ruim assim Mas também Longe de ser um pouso suave Foi um catrapo Vamos dizer assim Foi atendendo justamente Pedidos aí Do nosso amigo Igstyle O TAC fez o pedido No vídeo passado Faz uma aproximação Sobre Porto Alegre Então Foi justamente Fiz isso aí A aproximação Sobre Porto Alegre Linda paisagem Estava o tempo Meio estranho Na hora que a gente Furou o camadão ali Mas enfim Deu tudo certo Graças a Deus Passageiros Desembarcados Estamos aí agora Com Catherine E Vida que segue Valeu galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Dá joinha Se inscreve no canal Passa no apoia.se E é isso aí Valeu Fui Fui E é isso aí Fui